Tio Chico, você é muito grosseiro com os inscritos. Teve um cara que escreveu um negócio pra mim que eu fiquei tão feliz. Presta atenção, viu, gente? Olha só. Eu, obviamente, que eu bloqueei ele. Mas eu guardei pra poder postar no meu Instagram. Olha o que ele escreveu de mim. E eu respondi, só que eu... Depois eu pensei assim, eu vou bloquear ele, obviamente, porque isso é câncer, né? Um cara desse é um câncer no meu canal. E eu tiro o câncer do meu canal. Mas eu guardei de recordação pra poder postar no meu Instagram. Olha o que ele escreveu. Falando de mim, tá? O vídeo foi sobre... O vídeo foi sobre a Bajaj NS400 na Índia. Presta atenção. Eu fiz um vídeo que o título era o seguinte. O que achei do sucesso da Bajaj NS400? E entre parênteses eu coloquei na Índia. E uma parte grande das pessoas que comentaram não entenderam, não leram o título. No título eu coloquei na Índia. E eu disse, a minha resenha de toda essa situação, da relevância, foi na Índia. E eu disse, qual é a relevância dessa moto pra nosso mercado? Zero. Eu falei da Índia. Lá na Índia é um mercado completamente diferente do nosso. Gente, na Índia, a Honda, ela está abaixo da Hero. A Hero hoje tem menos de 30% de mercado. Vocês têm noção? Vocês têm noção de como é o mercado indiano? É altamente competitivo. E as pessoas não entenderam. E aí dizendo... Aí vem os Bajaj Lovers, que adorei. Um cara que diz que são os bebedores da água do Rio Ganges. Adorei você, inscrito, que disse. Porque eu falei que eu ainda não sabia de que eu chamaria os Bajaj Lovers. Mas agora eu já sei o que eu vou dizer. São bebedores de água do Ganges. Porque é tudo trôs. Está bebendo água de cocô, de gente morta, de um monte de coisa. É doido. Tudo bebedor de água do Ganges. E aí, olha o que esse Bajaj Lovers, bebedor de água do Ganges, fala. Presta atenção. Esse indivíduo tem... Estou falando sobre mim. Esse indivíduo tem um ar de arrogância com a suposta superioridade intelectual. Um comportamento pré-potente que despreza seus seguidores. Para não dizer um linguajar chulo, grosseiro e rude, de baixo nível educacional. Eu amei. E eu botei aqui, ó. Esse sou eu. Muito obrigado. Ele escreveu o meu aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Amiguinho, fiquei... Primeiro que você está de parabéns, que você escreveu tudo muito certo. Sinal que você é uma pessoa escolarizada. Botou vírgula direitinho. Gostei. Escreveu muito bem. Gostei. Fiquei lisonjeado com o elogio. Tá bom? Obrigado. Eu sou eu mesmo. Eu sou exatamente assim. É sério. Eu adoro essa percepção. Porque faz com que, pelo menos, pessoas como você, que se acham superiores, fiquem incomodadas com um cara como eu. Porque, na realidade, a pessoa que se incomoda com... E que tem essa percepção minha... É porque, na realidade, é... Você está falando de você mesmo, entendeu? Mas está tudo certo. Eu gosto de que você tenha essa visão. Tá bom? Obrigado. Fiquei feliz. Eu juro que eu... Fiquei feliz que eu printei. Não me incomodei, não. Tá? Adorei. E aí, me preocupou muito a baixa escolaridade dos meus inscritos aqui do canal. Vocês têm muito baixa escolaridade. Não são todos, mas uma grande maioria têm baixa escolaridade. Têm baixa... Baixo nível de interpretação. Têm nível que não existe nível de, né? Só elevador e água, né? Mas baixa escolaridade, baixa interpretação de texto, baixa interpretação do que está se dizendo, tá? Estou falando mesmo. Pode me cancelar, pode se desinscrever. Fico impressionado com a quantidade de gente que não percebe o que está sendo dito de forma clara. Português, claro. Gente, eu falo português, claro. Está lá no título. A relevância da NS400 na Índia. A minha opinião. O que eu achei? Eu achei que isso não tem nada a ver com a Kiko Brasil. E as pessoas entenderam? Vejam lá os comentários. As pessoas entenderam que eu estava criticando a Batiá de Brasil. Mas como assim? Nós temos que torcer. Porque vai ser... Putz, o cara não entendeu, velho. Essa moto não chegou no Brasil. Que relevância tem? A Honda, ela está em segunda posição abaixo da Hero. A Hero tem menos de 30% de mercado. Aí os caras estão achando que acabou pra Honda. Pra acabar com a Honda, são 50 anos. É muito trabalho pra acabar com a Honda. Entendeu? E as pessoas não entenderam o que eu falei. Poucas pessoas entenderam. E muitas pessoas não leram título. E eu fico impressionado a quantidade de analfabeto mesmo. Que comprou Batiá. Meu Deus do céu. Será que vai ser a marca dos analfabetos do Brasil? Eu espero que não. Analfabetos funcionais. Você é um analfabeto que comprou a Batiá de? Será que eu vou ser cancelado agora? Pelos Batiá de Lovers? Os bebedores de água do Ganges? Será? Deixa aí seu comentário. Quero saber se você é um bebedor de água do Ganges. Você é um analfabeto funcional que comprou Batiá de? Ou você está fora dessa turma? Porque eu deixei lá no título. Deixei tudo claro. Tio Chico, vamos te cancelar. Bora. Bora. Pessoal da Batiá de aí, espalhem pelos grupos da Batiá de. Bora. Mais um grupo de Indiana que vai tentar me cancelar. A Royal tentou. Pessoal da Royal tentou. Tentou, não conseguiu. Será que os Batiá de Lovers são mais potentes? Será que eles são mais fortes agora? Para conseguir me cancelar? Faz aí de força aí. Vai de conforça aí, povo da Batiá de. Os semi-analfabetos aí. Analfabetos funcionais da Batiá de. Pô, bicho, eu botei o negócio lá escrito, lá deixei minha opinião da relevância na Índia. E a galera não leu e entendeu como se eu estivesse falando mal da Batiá de. Gente, eu indico o Batiá de aqui no canal. Eu indico. É só olhar os vídeos. Desço a lenha também na hora de descer. Então, qual é a situação que é difícil de entender? Eu critico todas as marcas. A única que eu bato menos é a Kawasaki, porque é a que faz menos erda no Brasil, né? Mas se você é fã de marca, você é um idiota, é um analfabeto funcional, é um trouxa, é um estúpido. Não seja fã de marca. As marcas, elas querem seu dinheiro, elas não querem ser suas amigas. A marca, ela não quer ser sua amiga, ela quer seu dinheiro. E o seu dinheiro vale muito para ela. E para você também, espero. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cobrar da marca, lhe entregar um produto bem montado, com qualidade, com preço. Sabadjaj tem feito, pelo menos a partir do preço, está boa. Mas não está entregando a moto bem montada, não está entregando a moto com a qualidade que o brasileiro deseja. O brasileiro é muito mais exigente que o indiano. O indiano está acostumado com a moto montada com o cara com o cigarrinho do lado. As leis de lá da Índia são diferentes do Brasil. A quantidade de gente também é diferente. Então, não tem relevância. Não dá para comparar uma moto da Índia com o Brasil, galera. Não dá. São mercados completamente diferentes. Teve gente dizendo que dá para comparar. Não, não dá. Não dá, galera. Não é a mesma coisa. O mercado brasileiro é completamente diferente do mercado indiano. Repito, a Hiro é a maior, está com menos de 30% do mercado. A Honda é a segunda colocada. Aqui no Brasil, a Honda tem mais de 70% do mercado. A Yamaha está em segunda posição. Honda e Yamaha detêm mais de 90% do mercado. A Hiro, na Índia, tem menos de 30%. E a Honda está em segundo. Vocês entendem? Então, não dá para comparar. Não acabou para a Honda. A Bajad não vai destruir a Honda. A Bajad tem que botar muito dinheiro. Então, não adianta você ficar chorando, dizendo que a Honda me paga. Dizendo ou achando que eu, como criador de conteúdo, vou ser baba-ovo de marca agora. Porque a marca vai chegar para destruir a Honda. Eu quero que a marca chegue fazendo certo. Fazendo cagada, não. Se for para fazer cagada, vai embora. Volte para o seu país. Porque o brasileiro está acostumado com o padrão japonês. Há 50 anos. O brasileiro foi educado no motociclismo para exigir a qualidade de uma japonesa. Isso não vai mudar você que é bebedor de água do Ganges. Bajad lover, trouxa, você que é fanboy da Bajad, que bebe água do Ganges, você tem que se ligar nisso. Você tem que exigir padrão japonês para esses caras, pô. Não, padrão indiano. A Royal quase tomou no caneco fazendo isso. Quase. Quase. Por pouco não tomou no caneco. No meio do caminho mudou a rota. trocou de gestor, botou um gestor agora que está botando uma coisa no prumo e está pagando preço pela gestão anterior incompetente. O senhor Patini está pagando preço. Está botando a Royal nos prumos. Mas tomou muito na cabeça a Royal. Por quê? Porque foi querer seguir o padrão indiano aqui no Brasil, dando solda-se. Ah, solda-se. Vai botar aí a Himalaya, dando pau no cabeçote. Dane-se. Não precisa remapear, não. Deixa. Essa bosta lá. Vai. Brasileiro é otário mesmo. Tomou no caneco. Se lascou. Porque a gestão anterior era incompetente. Tentou empurrar com a barriga. Mas o brasileiro não aceitou. Não adianta. Se a Bajad chegar aqui, se o Valdir com o Y precisam botar a barriguinha para fora e querer dar uma de coisinha lá da Royal, vai se lascar. Vai se lascar. Brasil é padrão japonês. Então a Bajad está mandando bem nos preços. Bem mesmo. A moto é boa. Todas as três. São ótimas. Boa não. São ótimas. São ótimas. Mas. Está pecando na montagem. Está pecando na qualidade. E já chegar assim fazendo esse tipo de cagada vai se queimar, pô. E ainda tem fanboy de marca que acabou de chegar. Tem um ano e meio de mercado. E já tem fanboy querendo botar moral dizendo aqui que eu sou rude com os... Mas é verdade. Isso aí é o que o amiguinho disse. É verdade. Tudo que ele disse eu sou verdade. Sou arrogante. Sou mal educado. Sou tudo isso mesmo. Você está aqui fazendo o que me assistindo, amiguinho? Por quê? Eu sei por quê. É por isso aqui. Sou destruidor dos sonhos. Inconveniente escondido. Você não gosta de ouvir isso. Busca outro lugar. Mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe. A verdade vai chocar. Fica comigo. A granada nos seus sonhos. Prestou atenção. O pino vai soltar. Destruidor de sonhos. Desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia. Podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar. Aquela moto do Paquistão. Vai chegar. Moto feita dos picos do Ibalaia. Você vai esperar. Chega. Surtei. Destruidor de sonhos. Desculpe, sentirei a sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar? Você tenta fugir de mim. Mas eu sempre estou lá. O inconveniente não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim. Mas você está sempre aqui. Comigo. Destruidor de sonhos. Desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia. Podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar. Aquela moto do Paquistão. Vai chegar. Moto feita dos picos do Ibalaia. Você vai esperar. Chega. Surtei. Você tenta fugir de mim. Mas eu sempre estou lá. O inconveniente não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim. Mas você está sempre aqui. Comigo. E aí E aí E aí Eu Obrigado.